Olá, estudante do nono ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos nós vamos estudar sobre as grandezas e medidas. Sobretudo, estudar o descritor 14, que é resolver problema envolvendo noções de volume. Então, vamos começar! O conceito de volume. O centímetro cúbico é uma das principais unidades de medida de volume, assim como o decímetro cúbico e o metro cúbico. Um cubo, cuja medida do comprimento da aresta é 1 centímetro, tem medida de volume igual a 1 centímetro cúbico. Nós podemos observar isso em cada cubinho aqui. 1 centímetro, por 1 centímetro, por 1 centímetro. Do mesmo modo, nós podemos ter decímetros cúbicos e metros cúbicos. Unidade de medida de volume. Para saber quanto mede, como é que a gente calcula o volume de um sólido geométrico, se esse sólido for um bloco retangular, nós vamos multiplicar as três dimensões, ou seja, nós vamos multiplicar o comprimento pela largura pela altura, que você também pode chamar de profundidade, ou seja, a medida da área da base pela altura, assim como é mostrado nesta fórmula aqui. Assim, vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 de altura. A figura abaixo ilustra esta caixa. O volume da caixa d'água em metros cúbicos é... aqui nós temos algumas alternativas. Como se trata de um bloco retangular, basta eu multiplicar as três dimensões, ou seja, 2 vezes 3 vezes 1,5. Logo, nós vamos ter 9 metros cúbicos. Alternativa correta, letra C. Assim, nós finalizamos o estudo deste descritor. Até o próximo vídeo com mais estudos matemáticos. Até o próximo vídeo com mais estudos matemáticos. Até o próximo vídeo com mais estudos matemáticos. E aí E aí E aí